Fala pessoal, aqui é o Lucas E oi marmotinhas, aqui quem fala é a Dinha E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas galera E sim, estamos aqui no nosso primeiro vídeo do ano Oficialmente né, ontem não teve vídeo, nós tiramos pra ficar com a família Dá aquela descansada e tudo mais Então hoje, primeiro vídeo de 2018 galera, vamos que vamos 2018 vai ser sensacional E eu já quero ver vocês marmotinhas, lindos, maravilhosos Deixando aquele super like marmota Pelo menos 10 mil likinhos Sim, eu disse 10 mil likinhos, é o que a gente vai pegar Porque hoje nós vamos fazer um casa versus casa Especial de férias Ah meu Deus, vai ter piscina Vai ter piscina, vai ter coisa legal, vai ter tudo Porque ó, 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 o que nós instalamos aqui ó Aqui na tela, aqui galera Deco Creft Pra fazer umas decoração maroto, umas decoração da hora Então, bora começar mãe Você tem mais ou menos uma ideia do que você vai fazer? Não, vou inventar aqui Não, vou inventar aqui Invento na hora Inventarei Então, bora lá, bora começar Galera, eu tô pensando em fazer eu de férias, né Porque o tema vai ser férias Mas na verdade a gente vai fazer lucas de férias versus dinhas de férias, né mãe? Sim, exatamente Então eu vou fazer eu aqui, peraí Deixa eu ver Nossa, gente, tô desacostumado, tô desacostumado A fazer um casa versus casa aqui Então, vamos com calma 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É 4 ou é 8 que eu fazia o bracinho? Acho que era 8 que eu fazia o bracinho, né? Não É Acho que era 8, precisa ficar bem pequeno Eu vou fazer, eu vou fazer um... Deixa eu contar eu, né? Mais fácil É 4 É 4, depois eu posso fazer 8 É isso Tá fazendo ao contrário 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Aê Aê Prendeu? Lucas, cabeçudo Prendeu Marmota Beleza, deixa eu puxar pra cá então Eu vou fazer, galera, um pedaço do torso junto Torso é... Sei lá, braço do braço, do peito, enfim Do torso Pra ficar mais legal Pra dar um... Meu Deus do céu, esqueci de tirar o auto-jump aqui Enfim, tanto faz Então vamos subir aqui Eu quero subir uns 2 de altura Assim, acho que tá bom Sim, assim, acho que tá bom, né, gente? Acho que dá pra fazer um bagulho legal Então bora preencher isso daqui Beleza, tá feita aqui a marcaçãozinha Agora vamos começar a minha jaca Vou puxar um mais pra fora aqui Pra começar a minha jaca Eu tô com umas ideias aqui, galera Ih, meu Deus Não, foi, meu Deus Ai, meu Deus Porque hoje, hoje você vai ser humilhada Porque eu tô com umas ideias Vitória aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tá sem ideias, Dia? Tô sem ideias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, Dina, 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 Dina O Tim Dina não vai te perdoar não, hein? É O Tim Dina não vai te perdoar Você tá aí toda ruimzona Começou 2018, começou 2018 fraca já, mãe? Não é fraca Eu comecei com fijão no coração Você já começou aí devagar Não Aqui, ó, beleza Tá colocadinho aqui, galera Eu vou fazer uma graça aqui, ó Pra não parecer que eu tô estranho Pra dar uma impressão a mais O que que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui minha skinzinha, né? Minha skinzinha aqui, ó Minha skinzinha Eu tô sem camisa E tem meus mamilos Mamilos são polêmicos Mamilos Eu vou fazer a mesma coisa aqui Pra não parecer que, sei lá Eu tô com uma roupa cor de ocre Alguma coisa assim Eu vou fazer o mamilo Então, cadê? Mamilo Que corzinha? Aqui, você Mamilos Ah, deixa eu ver Mamilos São polêmicos Aqui assim, ó Um pra dentro Aqui assim Não, não Tá torto Não sabe centralizar as coisas Não, moleque Melhor a risadinha da pessoa A minha risadinha A minha risadinha Ficou bom Deixa eu preencher aqui Ah, tá engraçadinho Meu cabelinho Vai, gente Dá pra ter uma ideia De que sou eu De que é a minha beleza Chegando aqui Pra arrasar nas férias Mas, galera Eu quero ver de vocês O que vocês mais gostam De fazer nas férias Além de assistir Vídeo dos Dois Marmotas É claro, né Porque assistir Vídeo dos Dois Marmotas É muito amor É muita felicidade O que mais vocês gostam De fazer, galera? O que mais que rola? O que mais que rola? Vocês gostam de viajar? Vocês gostam de ir pra praia? Vocês gostam de ficar de boinha Na casa de vocês? Vocês gostam de brincar na rua? O que vocês gostam De fazer? Marmotinhas Hum... Esse bloco aqui Ficou complicado aqui Não sei se eu gostei Vou ter que dar um jeito nele depois Mas tudo bem Agora aqui, galera O que eu falei que eu quero fazer? Eu quero fazer uma graça aqui Vamos ver se vai dar certo Pra isso eu vou ter que pegar Vidro Vidro normal Primeiro Pra fazer o meu zoinho Como que é o meu zoinho? Meu zoinho é... Tá, branco do lado Preto no meio Então eu vou fazer aqui Esse, ó Meu zoinho Meu zoinho bonitinho Daí eu vou pegar O que que eu posso pegar? Eu vou pegar Concreto preto Concreto preto vai ficar da hora Vem aqui o concreto preto Daí eu vou trazer aqui assim, ó Teoricamente era pra eu ter uma orelha ali Mas... Mas eu não tenho Meu Deus do céu Porque sabe como que é a vida Teoricamente era pra eu ter uma orelha É, teoricamente era pra eu ter uma orelha Mas não tenho, né? A vida... A vida nem sempre é como a gente quer Aqui assim, aqui assim Hehehe Ficou muito estranho Mas tá com a média Aí eu vou deixar Traz pra cá Daí agora eu vou pegar Acho que eu vou pegar Painel de vidro Sim, eu estou fazendo Um óculos de sol em mim Porque eu estou de férias Eu estou de férias Eu uso óculos de sol Porque eu sou muito praeira Ah, não Mas acho que fica mais legal Aqui em cima Aqui assim Então tira dali Põe aqui Aqui assim Põe aqui Tira daqui Vem aqui Assim Ah Tá parecendo mais uma máscara De super-herói Tá tipo muito ruim Ah Mas vai ficar Tá muito ruim Mas vai ficar Tinha que ser Velho, sabe o que faltou aqui? Por quê? Faltou... Meio bloco Seria... Nossa, daria tipo Meio bloco não Escada Daria uma diferença gigante Fazer isso aqui de escada, cara Mas... Escada que seja preta? Não tem Não tem Não tem nada Nada, nada, nada Ah, Minecraft Coloca tudo, mano Coloca meio bloco Escada dos blocos Não, Minecraft Que não coloca os blocos É complicado, viu? É complicado Mas beleza Você vai colocar a cápsis aqui, mozinha Nossa, deveria ter colocado mesmo Deveria ter colocado mesmo Mas beleza Que sou eu de óculos escuros Deixa eu ver Deixa eu quebrar o lado É cá Que assim Quero ter com medo Isso daqui Tá estranho Tá estranho Mas é só pra ficar diferente É só pra valer Luquinha de óculos de sol Tô bonitão Pera, aqui tem um cabelo a mais aqui O que que eu fiz pra lá de cá? Ah, pra lá de cá Eu não pus até embaixo Acho que eu não vou por aqui também Sim, gostei mais Gostei mais Agora vamos começar as decorações Nenhuma casa de férias Tirando a minha de verdade É uma casa de férias Sem uma boa piscina Tem que ter uma boa piscina Não é mesmo, amor? É verdade Piscina Piscina é lei Então bora cavocar aqui Fazer uma piscininha Deixa eu ver onde que eu fiz Eu fiz um pra lá Até aqui, na verdade Assim Uma bela piscininha Vamos cavocar aqui então Vocês, tem algumas ideias Que você vai fazer aí já? Ou não é o marmata? Mal menos, viu? Bem mal menos Como assim mal menos? Mal menos, ué? Tá, não tem ideia nenhuma, né? Não Tá, 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 tá Deixando o vento te levar Tô deixando o vento me levar Tô percebendo isso Ô, ô gente Eu vou cavocar o braque Dessa piscina aqui Eu vou mudar as configurações Ali eu vou tirar o auto-jump Porque pelo amor de Deus Como eu não aguento Esse auto-jump do Minecraft Então, ó Só, só, só Segurei aí Minha rapaziada Ah, ficou dória Minha piscininha Vai, galera Eu usei um pouquinho De bloco de prismarino Porque eu praticamente Nunca usei esse bloco Na minha vida Então, o que lá quer saber? Vou usar uns bloquinhos De prismarino Deu vontade Nunca usei essa belezinha Na minha vida Vou usar hoje E eu fiz uma coisa errada Aqui, galera Que eu não coloquei água Antes de preencher Antes de cavar a piscina Mas, não tô no creative, né? Pra construir Só é Até que é de boa É mais fácil Mas, se você for fazer No survival Lembre-se de Normalmente deixar Um só de altura Pra colocar água Antes fica mais fácil De trabalhar com ela, tá? Sim Mas, cara Gostei, gostei Agora eu vou começar A parte mais divertida O que? Senhor DecoCraft Venha, DecoCraft Vamos ver o que é que tem Galera, a gente tá usando A versão mais recente Do DecoCraft Eu acho que tem coisas novas Não tem muita coisa Uh, tem uma coisa nova aqui Sim, já curti Já curti Meu Deus do céu Já curti Não, joguei fora ali Já joguei fora ali Mano, tem um bagulho Da hora demais aqui Pera aí, pera aí Vai ficar aqui assim Não, não dá o espaço Então vai ficar Vai ficar pro lado de cá Ah, que da horinha, velho Vai ficar aqui É uma churrasqueirinha Muito, muito bom Então se a churrasqueira Fica ali As cadeiras de descanso Fica pro lado de cá, né? Porque eu não quero Ninguém quer ficar pegando Fumaça de churrasco Na cara enquanto descansa Na beira da piscina Não é mesmo? Não é mesmo Então fica aqui Cadê aqueles Aqueles negócios ali Deixa eu pegar um azul aqui Pra combinar com o Lucas Tem que ser um azulzinho aqui Bem bonito Coloca aqui no meio Ih, ficou Ficou Ah, não ficou certinho Tipo, centralizado Mas tá bom Porque daí pro lado da cá Eu ponho o cooler Com meus refrigerantes Aqui, ó Ah, da hora Tem cooler pra refrigerante Como assim? Tem, amor Esse cooler pra refrigerante Faz tempinho que tem Nossa, não lembrava dele Deixa eu ver Eu vou pegar Ah, eu lembro Mas essa cadeira aqui Deixa eu ver Essa cadeira aqui Eu vou pôr Tipo, vou pôr uma Dá pra pôr ela de lado? Não Ela fica só assim Então eu vou pôr mais umas aqui Espalhadas assim De qualquer jeito Pros amigos, né? Pros amigos Tem que ter espaço pros amigos E aqui Nossa, velho Que negócio de barbecue Só que eu vou fazer diferente, galera Eu vou fazer esse negócio de barbecue Em cima de tipo Uma plataforminha Só pra não parecer Que ela tá em cima da grama De qualquer jeito, entendeu? Então eu quero fazer ela Tipo, numa plataforminha Aqui assim, ó Casa de férias Tá ficando da hora Tá ficando boa Mano, vai ficar muito difícil Isso aqui pro meu lado, gente Tá difícil aí, Dinah Tô Você já faz decoração interna da sua casa? Não, decoração interna não Tô brincando um pouco Com a parte de fora Porque férias, né, galera? Férias a gente brinca Com a parte de fora primeiro Menos mais Hum, aqui não tem O que eu queria Deixa eu ver Será que na parte de cozinha? Onde será que eu acho Nisso daqui? Onde será que eu acho Umas mesas legais, amor? A parte de cozinha, ué Cozinha Sensacional Tem uma mesinha Que parece mesinha de piquenique Aqui, véi Ah, mas essa é velha Ah não, essa é nova Não, é nova Essa daqui é muito, muito nova É tipo, ela é uma mesinha De restaurante Mentira Velho, que da hora Vou colocar aqui, galera Porque daí, tipo Dá pra fingir Que é a mesinha ali Daí a gente coloca As coisas aqui, ó O que ele assou? Ele assou Ele fez um Um porco assado Midas, me desculpe Mas é É pro bem Pro bem do vídeo Ai meu Deus do céu Porque ele fez um porquinho assado Que nem cabe na mesa E daí tem uma Uma coisa de frutinha também Que ele assou frutinha Tem gente que gosta de fruta De fruta churrascada Tá aqui, ó Pronto Frutinha churrascada Melhor churrascão Galera, lembrando Nessas férias Comam bastante fruta E hidratem-se Porque o calor está forte Então Momento de utilidade pública Marmota aqui E eu vou fazer uma saída por trás Que é a saída Pra minha Como eu posso dizer Pra minha área de lazer aqui Tem alguma coisa Que eu posso pôr na piscina? Será? Tipo Tem tipo Um patinho Alguma coisa Seria engraçado Sensacional Seria muito engraçado Tem um patinho, né? Mas não sei se ele vai na água Não tem Eu não tô achando ele não Tem sim Um patinho tem Um patinho Ah, nos brinquedos Verdade Peraí Deixa eu pegar aqui nos brinquedos Ficou da hora Vai, gente Ficou da hora A liliquinha ali Na água Muito bom Toque especial Beleza Agora o que eu vou fazer? Aqui eu vou substituir esse chão E eu vou fazer tecnológico também, galera Porque essas casas que são feitas com torso Elas são muito pequenininhas Pra colocar escada Eu particularmente não gosto Então eu acho que a gente tem que fazer ela com Ah, vou usar as concretas hoje Já que tá aqui Tem que fazer ela com tecnologia, né, mãe? Exatamente Tem que ser com tecnologia Tem que ser com tepezinho lá pra cima Porque na moralzinha, né, galera? Não claro Cama Cama gigante, né? Férias na MRS Dormir gostoso Uma cama gigante Deixa eu pegar aqui um Shulker Box Do Lucas Coloca aqui Coloca aqui Assim, ó Shulker Boxzinho Do Lucas Aqui assim, ó Matinho Bonitinho Vou fazer a mesma coisa do Caldeirão Pro lado Não vou pôr Shulker aqui Pra subir pro quarto Eu vou fazer escada, galera Porque acho que daí É muito desnecessário Colocar um TP ali Só pra isso, né? Já vai ter um TP pra venda lá de baixo Agora aqui pra subir pro quartinho A gente põe uma escadinha aqui Assim, ó Vou pôr um tapetinho preto Tapetinho preto Tá coisinha do Lucas Eu tenho preto na minha skin Então vai ficar legal Aqui assim, ó Ah, curti Curti, curti, curti Curti, compartilhou Curti, compartilhei Agora é férias Então eu quero brinquedo Dentro da minha casa Porque eu quero brincar E opa Aqui, aqui, aqui Beleza Ah, molecão Porque agora aqui Dá pra viver melhor Curti E eu vou pôr Nossa, depois eu vou pôr uma mascara Mano, o deco abre uma possibilidade Infinita de decorações, né? Dá pra fazer umas coisas Muito da hora Deixa eu pegar um creeperzinho Aqui, creeperzinho Nossa, esse aqui vai ficar da hora, véi Sensacional Dá pra eu subir? Não me atrapalha? Não, ó É a escada Tô subindo Perfeito Sensacional Creeperzinho vem aqui Você tá bonitinho Barquinho aqui bem da linha Tardezinha bonitinha Mais alguma coisa, galera? Um helicópterozinho, né? Helicópterozinho não faz mal pra ninguém Bonitinho aqui Muito bonitinho Agora eu quero outra Dessa estantezinha Só que mais alta Aqui na cama Assim, ó Pra pôr Tipo uns troféus Onde fica isso aqui? Troféu aqui, ó Tô tudo em primeiro lugar Troféu do Lucas Só de ele Só de primeiro lugar Aqui, só assim Aqui, tá dando risada aí Nada O que que tem de engraçado É que eu não vi nada de engraçado Acontecer aqui Tem nada de engraçado, né? Mourosa Eu, galera Quando eu era mais novo, né? Acho que eu não falei pra vocês O Lucas O Lucas era treta Eu era treta, né? Eu era nadador Eu fazia natação Daí Aí ficou velho Ficou gordo O que? Ah, mamãezinho Oi O que você falou aí, mano? Oi, tudo bom Não tem nada bom aqui Não, mas mamãe Mas daí, enfim, galera Mas daí eu ganhei umas medalhas Já e tudo mais Assim Mas a maioria das medalhas Era de, tipo, né? Honra ao mérito E participação E tal Então Eu ganhei uma vez Em terceiro lugar Foi legal Foi legal ficar em terceiro lugar Eu não sei mais O que colocar aqui nesse negócio Eu peguei Daí você me xingou Eu fiquei triste E eu não lembro mais É assim também Porque você é amorosa Você me desestabilizou emocionalmente Isso aqui Que da hora Galera Deixa eu só olhar Eu não vou colocar mais Olha que da hora Tipo Nossa, não tem espaço Tá, quebra aqui assim, ó Só pra gente pôr É tipo aqueles armários de escola, velho Ela adicionou Olha que da hora Nossa, que deslocos Esses lockers Nossa, é muito legal Mano, que bonito Isso é muito legal Gente, nossa Vai ser muito legal Brincar com esse deco Em algumas séries novas, mano Vai ser muito bom mesmo Tá, eu vou pôr Eu vou pôr uns brinquedinhos ali Eu vou pôr umas liliquinhas ali Assim, ó Porque liliquinha é a mãe, né? É, amore Ô, liliquinha Você ficou de costa, liliquinha Aí é difícil, né, liliquinha A gente quer colocar o seu negócio Você fica de costa Liliquinha é malicente Tá bom Ninguém quis ir Então eu vou ostentar Vou pôr uns diamantes aqui Pronto Ok Mas resolve isso fácil Lilica Você vai ficar aqui Porque essa é a mãe, né? Beleza Essa parte aqui tá pronta Agora vamos fazer uma Mini sala aqui Sei lá Eu, como eu posso chamar Ô, você achou aquelas coisas bacaninhas lá De colocar De mesa diferente? Quero também É em cozinha, mãe É em cozinha É em cozinha Aqui eu vou pegar Isso aqui é concreto preto Dá pra pôr aqui assim Vou pegar uma escadinha branca Fazer tipo um sofazinho aqui, né, galera? Padrão Eu nunca faço o seu sofazinho Eu gosto de sofazinho Eu gosto Gosto sim Aqui, lindo Tapete azul Eu não vou fazer nada muito demais Na sala não Beleza, galera? Eu vou fazer tipo uma sala bem Simplinha Aqui eu vou pôr tipo uns working bench Aquelas paradas Que seriam as paradas mais Funcionais Legal, tá bonito Até isso aqui Isso aqui é interessante Dá pra pôr aqui assim, ó A gente pode pôr pra tocar uma musiquinha Não é mesmo, galera? É assim, ó Então eu coloco aqui assim Aqui eu vou colocar Vazinho de frô Eu ainda não coloquei Vazinho de frô Então vem aqui Vazinho de frô Vazinho de frô Aqui com uma florzinha bonita Aqui, ó Uma dessa E uma branca Ah, mano Tá bonitinho E eu vou Aqui eu vou pôr um quadro Também não coloquei quadro Eu gosto de usar quadro A pintura, né? Apesar de ela ser extremamente difícil de trabalhar Eu vou pôr um quadro aqui Ah, não dá por causa do Do tapete ali Tudo bem Aliás, acho que eu prefiro tirar o tapete Por um quadro mais bonito, né, gente? Por um quadro maiorzinho aqui Serviu, mamãe? É, serve você O que, mãe? Não, você tá aí Tô se matando Falei, serviu? Não, não serviu muito não Mas tudo bem Deixa eu ver agora aqui Mais uma decoraçãozinha Pra minha sala aqui, né, gente? Cavaleiro, cabe ali no cantinho Onde eu quero? Ah, lógico que Ah, cabe Cabe, legal Ótimo, obrigado Cabeu? E cabeu E agora... O que mais? Deixa eu ver onde que é a sala Gente, eu sou muito marmota, né? O que você fez? Eu fiz um sofá normal É Mas pra que eu vou fazer um sofá normal? Se eu posso fazer um sofá do decô Então, né? Que não tem nada de normal Eu posso tirar isso daqui daqui E fazer um sofá Provavelmente os maiores Eles vão estar no comentário Lucas, mas faz um sofá com decô Você é muito atrapalhado Pois é Pronto, tá aí, galera Um sofá com o decô-craft Tá? Desculpa pra todos vocês Que ficaram aí por esses Uns dois minutos Nem isso Agoniando com a marmotagem de Lucas Isso aí Tá resolvido Porta Trambolinho E tá lindo Adoro um porta-trambolinho Porta-trambolinho é fantástico Eu acho que a minha casa tá pronta, galera Ai, meu Deus do céu Eu acho que a minha casa tá pronta E a casa suradinha? A minha área de trabalho É trabalho Minha área de lazer tá pronta Essa área de lazer tá pronta? Tá Só ela Só ela Meu Deus do céu É muito rolado Isso aqui é bonito demais também, não, gente? Isso aqui é bonito demais também, não? Gente, a gente podia dar um jeitinho de... Quer saber, galera? Eu vou trocar essa minha sala inteira Eu vou trocar essa minha sala inteira E eu mostro pra vocês o jeito que ela ficou Na hora que eu voltar Depois que a dia estiver terminada Eita, abriu Entandinha Senhorita, está pronta ou não está? Tô pronta Pode vir Pronto ou não Vamos aqui pro meio Aqui Vem aqui pro meio É que eu tô só terminando os matinhos Eita, para de dar uma de chaves Tá na hora de entregar a chiforinha Fala Vai, loco Tá bom, tá bom Pode ver a chiforinha Fala 3, 2, 1 Virou Ah Ah, você fez a... Você fez a sua de lado? Fiz a casa de lado Ah, ah, gosta de dar uma da diferentona Meu, né? Ah, mas a mala ficou muito legal, amor 90% de copia é minha Mas ficou muito legal Como você fez a outra pessoa? E eu falei, fazer piscina Você fez piscina Eu falei dessa mesinha nova Você pegou a mesinha nova Eu falei de churrasqueira Você pegou a churrasqueira Eu falei do culé Você pegou o culé Mas é que é legal É legal nada Depois que a gente bota Achar ruim Peraí Mamãe, a minha que quebrou um pouquinho Aqui em sua casa Tentando bater Você pra te resolver Não aconteceu nada 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 Você não tava nada Vou colocar aqui umas comidas Coisas que a gente colocasse Com a comida Beleza Não, mas ficou muito bonito Ficou muito legal Gente, não Deco, decou outra coisa Cara, essas mesinhas novas Deco são fantásticas São mesinhas de restaurante Adorei, adorei, adorei Enfim, guie-nos Pelo tour da sua casa Tá bom, vem Chega mais Você viu meu, meu Ray-Ban? Eu vi Ficou melhor que o meu, inclusive Só que o seu não é transparente, né? Não Mas ficou melhor que o meu É Porque não tinha bordinha Nós iam colocar tipo O meu ficou difícil Por causa disso Eu tive que fazer ele maior Por causa da O meu não dá pra enxergar, tá, gente? Ninguém repara Mas tudo bem Vamos lá Aqui é a Argentina Aqui é o round de entrada Muito bonito O round de entrada Aqui a gente teleporta Nossa, que chique Aqui, né? Aqui é o YouTube Aqui é o YouTube É verdade Aqui é o dia joguinhos Tá com uma máquina boa aqui Você viu? Da máquina Creepers Muito boa Modelo Creepers Nossa, olha o quarto dela, gente Vamos ver o meu quarto Olha o quarto dela É, o quarto é bem simples Não tem nada demais Não, mas tá bonito Gostei dessa cama aqui Tá bonito Pra me proteger dos mosquitos A noite tá calor, né? É, tá calor Você fecha ali Esse portão dos mosquitos Tá certo Tá certo E vai embora é aqui Vai embora é aqui, assim Vai embora é do ladinho Nossa, eu meio que voltei no chão Mas tudo bem E galera, amei Eu só pra mostrar aqui Eu coloquei algumas coisas de frente Eu coloquei esses brinquedinhos aqui na entrada Ai, você colocou a brincadeira Brinquedinho na entrada Porque sim E eu convidei amigos pra minha casa Sim, estamos tendo uma festa na oficina Você tem amigos Eu tenho amigos Eu tenho amigos, ó Aqui é Lilica, gente Madem, amigos Madem Meus amigos estão na minha festa da piscina E esse porco que não cabe na mesa? Que lucas É A mesa era pequena O porco era grande E daí aconteceu Aconteceu E aqui, galera Da única coisa que eu fiz Na hora que eu coloquei o TP Eu coloquei o TP aqui Eu fiz um mini jardinzinho de inverno aqui Só pra não ocupar Só pra ficar tão vazado Eu fiquei pensando O que eu ia fazer Eu não fiz nada E essa daqui é a sala que eu tinha falado, galera Que eu mudei, né? Eu coloquei o sofá pra cá Coloquei duas poltroninhas ali Coloquei essa stand de TV pra cá Eu acho que ficou mais legal Ficou mais interessante Assim Nossa, ficou bonito Essa decoreção Meu quarto Ah, tá difícil de subir aqui Não Gordo Não, não é esse Não, é que eu fiz um negócio de dar Ah, você consegue subir, né? Ah, mas é Ah, subi, pronto Você conseguiu? Consegui Daí aqui, galera Eu só dei uma mudadinha também Eu coloquei, né? Essa cama do decote Esquecido totalmente E coloquei essas coisinhas aqui, ó Né? Ficou bonitinha Eu gostei do meu quarto Tá bom, vai, sobe Pronto, consegui subir Aê Então, tudo vai fazer Vamos fazer a diferença? Vamos ser mais inteligentes? Vamos colocar aqui, né? Uma boa ideia, irmãzinha Pronto, né? É bom pensar Facilita, né? De vez em quando Ah, Lilica, Lilica Ah, eu não coloquei brinquedos No meu quarto Eu não vi Lilica na sua casa, mamã Lilica veio pra cá, né? Vai embora daqui Que você não coloca Lilica Lilica veio pra sua festa Que você deu festa Eu só fiz a casa E você deu festa Tá bom Eu não fiz festa Vou fingir que foi isso Mas, galera Foi isso pro vídeo Então, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Vocês já sabem Deixa aquele super like, Marmota Muita festa na minha casa E agora, galera Deixei também Hashtag Team Luke Ou hashtag É, tem que dar uma voltinha Tindinha Pra quem vocês acharam Que ficou mais legal E é claro Se vocês gostaram das duas É hashtag Team Marmotas, galera É isso aí, galera Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece aquele seu super like, Marmota Que ajudou a gente demais É isso aí, galera É isso aí, gente Nos vemos no próximo vídeo Nos vemos nos próximos vídeos E, claro Ótimas férias pra todos vocês Isso aí, gente Tchau 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 Tchau